Salve família, estamos de volta com mais um vídeo e lembrando que se você é um fã de futebol deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação vamos falar um pouquinho do Flamengo, mais especificamente do Elias o Elias foi oferecido pelo Atlético para outros clubes brasileiros e o jogador se diz chateado pela forma como o clube mineiro agiu ele enfrentou o Cruzeiro neste domingo e após o Clássico ele falou com os jornalistas sobre uma possível ida para o Flamengo de acordo com informações da emissora Fox Sports, o pai do Meia teria se encontrado com o vice de futebol do Flamengo Marco Brás, o jogador tem uma história vitoriosa com o clube carioca sendo protagonista no título da Copa do Brasil de 2013 então o Flamengo demonstrando um forte interesse em contratar o Elias o Elias já teve uma passagem pelo Flamengo em um passado um pouco próximo, não tão distante e agora com tudo o que está acontecendo com o Elias lá no galo o Flamengo entra na disputa para poder contar com o Meia já nesse ano de 2019 o Inter era um possível candidato para levar o Elias só que agora o Flamengo entrou forte e eu acredito que com a história que o Elias tem no Flamengo e também com o dinheiro que o Flamengo tem em caixa é muito mais provável que o Flamengo ganhe essa parada aí pelo Elias mas nada descarta a hipótese dele também reforçar o Internacional porém eu vejo o Elias muito mais próximo do Flamengo do que do Inter porque tem toda uma história, então o jogador leva isso em consideração também também tem a parte financeira, todo jogador fala que não liga para esse negócio de dinheiro mas é mentira porque liga, tem toda a parte financeira envolvida no momento o Flamengo é infinitamente melhor financeiramente do que o Internacional ninguém pode negar isso, todo mundo tem que admitir essa parte então eu acho que pelo simples fato do Elias ter uma história no Flamengo e pelo Flamengo ter um dinheiro a mais, o Flamengo também leva um pouquinho de vantagem sobre o Inter nesse quesito e eu também acho que o time que o Flamengo está montando vai influenciar muito na decisão do Elias porque é um time simplesmente excepcional, um time muito forte o Flamengo investiu muito forte do meio para frente porém na zaga ele está deixando um pouco a desejar mas em contratações, porém o ataque do Flamengo e o meio campo são incríveis, são sensacionais e creio eu que o Elias cairia como uma luva nesse time do Flamengo porque é um volante, todo mundo tem que admitir que ele tem uma qualidade diferenciada dos demais o Elias é um volante que simplesmente tem um nível mais acima a gente pode afirmar isso, é um jogador que já passou por seleção já ganhou muita coisa com o Corinthians, com o Flamengo foi para a Europa, então é um jogador que tem um currículo um pouquinho mais elevado do que os demais jogadores creio eu que todo clube quer ter o Elias ele não renovou com o Galo porque eu acho que ele ficou um pouco decepcionado um pouco chateado como o Galo levou aí essa renovação que ele queria não saiu tudo do jeito que ele queria então ele ficou um pouco chateado com o Atlético e eu acho que isso também vai influenciar muito na hora da decisão do Elias vai, não vai, fica ou não fica, vai para o Flamengo, vai para o Inter tem muito chão pelo caminho ainda, tem muita novela para se passar tem muito capítulo ainda dessa novela e para vocês ficarem por dentro de tudo o que está rolando nesse caso Elias, se inscreve no canal aí e ativa o sininho para não estar perdendo nenhuma dessas novidades desse caso Elias o vídeo vai encerrando aqui, espero que tenham curtido se vocês curtiram não se esqueçam de deixar o like se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo